Olá, bom dia! Tá no ar o Ouro Fino em Campo, programa da Ouro Fino Saúde Animal, direto aqui de Cravinhos, no interior de São Paulo. Hoje é dia de rever o que foi destaque ao longo da semana. A gente abre o programa de hoje com a entrevista do Sérgio Soriano, gestor da Fazenda Colorado, maior produtora de leite do país. A Fazenda Colorado fica na região de Araras, pertinho de Campinas aqui. Nós hoje estamos ordenhando algo em torno de 2.400 vacas em lactação, tirando aí 100, 104, 105 mil litros de leite. É uma fazenda que utiliza 700 hectares de silagem de milho, mais uns 150 hectares de capim para nutrir essas vacas todas aí. Nós produzimos leite há mais de 40 anos, a nossa marca já tem mais de 40 anos, que é o leite Xandô, nós utilizamos essa marca como mecanismo de chegar ao consumidor. Trabalhamos muito forte no estado de São Paulo inteiro, mas também chegamos a Minas, Goiás, Rio de Janeiro, através de ótimos parceiros, que são as grandes redes de supermercados varejistas. Então, assim, a gente tem uma gama de produtos da linha Lácteas, mas nós também temos sucos. E agora nós entramos forte na linha de queijo, creme de leite, e nós queremos inovar. Ou seja, nós temos como sonho fazer com que a inovação seja a parte constante da nossa vida, dos nossos colaboradores, do nosso mercado, da nossa fazenda, e dessa forma contribuir com a cidade de Aranas, com o estado de São Paulo e com o Brasil, mostrando que aqui no Brasil tem muita coisa boa para a gente ver também. Eu tenho fazendas maravilhosas no Brasil, tem aqui amigos que estão aqui hoje, tem fazendas maravilhosas. Então, a gente às vezes viaja longe para ver algo. Cara, tem gente aqui no Brasil fazendo coisas extraordinárias. Essa é a beleza do agro, essa é a beleza da cadeia do leite. É assim que a Colorado gostaria de ser vista como mais uma fazenda que divulga os seus dados para que mais pessoas possam entender que é possível. Nós começamos com 50 litros de leite, então é possível. Se nós conseguirmos, qualquer um consegue. Nós acreditamos no desenvolvimento contínuo dos negócios. Então, não necessariamente um negócio surge do dia para a noite. Ele tem que ser construído, embasado muito, tem muitos investimentos, muitas horas de dedicação, muito amor, muita paixão e muita gente envolvida nesse projeto. Só que elas não podem se perder na ideia da construção do futuro, porque o futuro se constrói no presente. E a gente percebe que há muitas pessoas que vivem no passado ou apenas sonham com o futuro, mas elas não realizam nada no presente. Nós precisamos sair do anonimato e entrar para fazer com que as coisas aconteçam nas nossas fazendas, na nossa cadeia produtiva. E isso só se faz através de muito amor, muita entrega e muita paixão por quem realmente executa as tarefas. Porque a fazenda é cheia de compromisso, é cheia de rotinas. Só que essas rotinas são feitas de tarefas e as tarefas são executadas por pessoas. Então, nós de fato precisamos cuidar muito bem de quem entrega as tarefas feitas todos os dias da mesma forma para as vacas e, consequentemente, as vacas nos possibilitam tirar o leite, porque vaca não dá leite. Então, assim, a ideia nossa hoje é a gente misturar amor, paixão, gestão, pessoas, ambiente, estudo contínuo, aprendizado contínuo e, acima de tudo, a conexão entre os produtores de leite, que isso é a coisa mais linda no agro. A Fazenda Colorado é a maior produtora de leite do país. Em que momento que vive a empresa, Sérgio? Queria que você contasse um pouquinho para a gente. O momento da Colorado é um momento hoje de 100% da capacidade de lotação. A gente realmente estamos no nosso limite de número de animais, mas ainda há a possibilidade de melhorar a performance individual dos animais. Então, hoje, o ponto que nós estamos é de tentar agregar um pouco mais de média por animal, já que nós não temos condição de aumentar o número de animais nas instalações. A sala de ordem ainda comportaria mais animais, mas a gente já estamos com animais fora do cross, que é o que a gente optou por fazer esse ano. Então, o nosso momento agora é de ganho com venda de genética, ganho na produtividade por animal e uma melhor performance, tanto dos animais como das pessoas. Ou seja, fazer não mais com menos, fazer mais, melhor com o que a gente tem disponível naquele momento. Essa é a ideia da Fazenda Colorado, você entendeu? A importância dessa parceria com a Orofino, o quanto que essa parceria agrega valor também no trabalho que você fez? É, essa parceria é há muito tempo já que a gente tem essa parceria, tanto em produtos como em serviço. Eu hoje, quando alguém me fala em parceria, os produtos sim, nós temos que pagar a conta, nós temos que comprar produto, mas a Orofino foi uma das empresas que mais me ajudou há alguns anos atrás, através do Aldo, que é um parceirão meu, através de ensinamentos, nós fizemos treinamentos lá na Colorado, depois viemos aqui na Orofino. Então, o Aldo Bianco para mim é uma referência, e isso veio através da Orofino. Então, tem coisas na vida que a gente esquece, mas quando alguém te ajuda e alguém te ensina algo, como é o que a Orofino fez com a Colorado, através do Aldo e outros projetos que nós tivemos aqui, são coisas que marcam a gente para frente. Então, deixo aqui meu agradecimento a Orofino, agradecimento ao Aldo, por ser essa pessoa generosa comigo, com a minha família, e com a nossa fazenda. Então, assim, o que nós construímos com a Orofino, ninguém consegue apagar. Isso é bacana, isso é parceria. Pausa aqui no Orofino em Campo, em instantes estamos de volta. Todo produtor sabe que para obter a melhor produtividade, com rentabilidade e bem-estar animal, é necessário um rebanho livre de parasitas. Master LP é o Indectocida da Orofino, a base de Ivermectina 4%, que combate e controla com a ação prolongada aos vermes, pernes e carrapatos. Considerado um dos líderes de mercado, Master LP é usado e aprovado por todo o país, realizando mais de 50 milhões de tratamentos nos últimos 5 anos. Sua formulação diferenciada garante longa ação, maior período de duração e maior proteção ao rebanho, oferecendo ao produtor maior produtividade com menos manejo. Quando comparado aos concorrentes, o Indectocida prova que a velocidade não é tudo. Master LP tem consistência e regularidade exclusivas, garantindo proteção no tempo que o animal precisa. É por isso que Master LP está há mais de 15 anos no mercado, oferecendo a maior concentração de resultados. Conte com um Indectocida de ação prolongada e garanta maior produtividade ao seu rebanho. E nesta semana a gente bateu um papo também com o José Leandro, proprietário da JP Agropecuária, a fazenda do José Leandro adota o sistema de estação de monta invertida, confira os principais trechos dessa entrevista. A gente tentou minimizar o problema do bezerro nascido na época da chuva. Então a situação de monta normal é uma época do ano e ele nasce na época da chuva. Como nós trouxemos a agricultura para melhorar a fertilidade do solo, para fazer o perfil de solo, para a gente plantar o capim em pó-soja, a gente começou a observar que esse capim plantado em pó-soja tinha uma qualidade muito boa, principalmente na época da seca. Então a gente inverteu esse solo de monta, os animais nascendo na época da seca, mas com abundância de capim em pó-soja. Entendeu? Então a gente conseguiu fazer o quê? Com que os animais nascessem na seca, não tenham esse estresse de sanidade, essa chuva toda, esse problema de requeima da braquiária. Então a gente saiu fora do problema, que é a chuva, trouxe o bezerro para nascer na época da seca. E quando ele nasce na época da seca, ele não pega mais passo seco no processo de desmame e pós-desmame. Quais os desafios para implantar esse sistema? O que eu vejo de desafio? Você tem que estar em uma região com clima favorável, com abundância de chuva, nós estamos em uma região muito boa de precipitação pluvial. Então assim, você tem que ter uma região com luminosidade, né? E acima de tudo, topografia, né? Para que você entre com o maquinário. As fazendas estão hoje na região do Mato Grosso? É, norte do estado do Mato Grosso. Fala um pouquinho da fazenda, da criação de vocês, há quanto tempo que a fazenda exige? Tá. Meu pai sempre foi amante de propriedade rural, mas nunca foi um produtor rural, né? Então ele comprou duas propriedades, uma em 78 e a outra em 94. E no dia a dia, ele sempre teve paixão pelo negócio, mas dificilmente executava, então era tocada por gerente, né? Por gerente de fazenda. Então, com o meu dia a dia, eu sempre gostei desse clima mais interiorano, né? E aí, eu fiz agronomia em Marília, mudei para lá em 2000, e aí a partir daí a gente começou a desenvolver um projeto de uma pecuária de cria, que é a paixão que nós temos, tecnificada. Então, para você ter uma cria tecnificada, a gente trouxe a agricultura para fazer toda a parte de reforma de pastagem, trouxe o saldo de monta invertida, trouxe a IATF, trouxe o Recinque, trouxe maior quantidade de currais, por menor ar. Então, a gente começou a entender o que a gente precisava para ter uma cria tecnificada. Então, assim, nós temos como meta todos os animais desmamados em 2023 entram na sessão de monta em 2023, todos os animais que desmamam em 2023 que é para baixo, tem que ser abatido em 2023, então a gente conseguiu diminuir, fazer um animal mais precoce, emprenhar o animal cada vez mais precoce, então a gente tentou ter uma pecuária de ciclo curto. E lá é gado nelória, né? Gado nelória, as matrizes nelóri, e a gente insemina uma parte de ângulos para que a gente possa fazer o cruzamento industrial. As fêmeas a gente consegue dividir em duas frentes. Uma que nós fazemos uma marca de carne, nós tiramos os melhores animais através de ultrassomografia de carcaça para os nossos animais, com tamanho de ratio, tamanho de frame, tamanho de número de marmoreio. e os outros animais a gente manda para as empresas que fazem carne gourmet. Qual que é a importância de se reinventar na pecuária? Acho que a JP Agropecuária é um grande exemplo disso, de se reinventar. Então, o que a gente vê? Como nós não temos tradição nenhuma na pecuária, a gente acha que esse jeito é o certo de ter uma pecuária de cria. A gente não sabe se a gente está se reinventando, mas se a gente fizer o que todo mundo faz, é o quê? É reclamar do que tem. Então a gente não gosta de reclamar. Então a gente gosta de buscar alternativas para que a gente consiga produzir o máximo possível. Porque da porteira para fora você não vai mandar em nada, nem em preço, nem em mercado. Agora, a porteira para dentro, a obrigação é sua, de ter a melhor produtividade possível, no menor espaço, com maior produtividade. E aí, daí para frente, a gente consegue agregar valor. Bom, queria que você falasse dessa parceria com a Urfino. Hoje você está participando de um evento, falando um pouquinho mais da fazenda da JP Agropecuária. Qual que é a importância de estreitar esse relacionamento com a indústria? Então, a gente sempre fala que nós escolhemos com quem nós queremos trabalhar. E a empresa também escolhe com quem ela trabalhar. Então, assim, é um sincronismo de mesmas ideias. A gente buscar sempre alternativas, de técnicas ou de tecnologia, para que a gente consiga ter uma pecuária diferenciada. Então, a Urfino tem produtos com valor agregado. Eu vou usar esse produto de valor agregado em animais, que a gente consiga agregar valor. Entendeu? Então, a gente começa a buscar alternativas, de se produzir mais com menos. Então, assim, a Urfino é uma empresa que ela entende o gargalo da pecuária, e a JP entende o que a Urfino tem que nos oferecer. Então, treinamento de equipe, a abertura da casa dela, para a gente estar falando sobre pessoas que não tem nada a ver com, às vezes, com o dito pecuária, mas a gente fala hoje que a pecuária, sem pessoas, a gente não consegue usar a tecnologia. Bom, para a gente finalizar, hoje vai ser servida a carne que é produzida lá na fazenda. Eu queria que você falasse dos diferenciais dessa carne. Dessa forma, de verticalizar mesmo o seu sistema. Então, é uma produção de carne artesanal. A gente tira a cereja do bolo. Nem o bolo mais. A gente tira a cereja do bolo e faz todo o processo de abate, desossa, embalagem e entrega mais pelo e-commerce para o consumidor final direto. Então, a gente fala que a gente não vende carne, a gente vende uma experiência. Então, a pessoa vai adquirir uma experiência, uma coisa que ela não vai encontrar no mercado. Então, nós entregamos para ela uma experiência que, no meu ponto de ver, está entre as melhores carnes hoje do Brasil. E essa edição do Urfino em Campo fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, um excelente sábado e até a próxima. Tchau! Legenda Adriana Zanotto